A capoeira tem suas origens no século XVII, quando ocorreram os primeiros movimentos de fuga e rebeldia dos negros escravizados. No século XIX, estão os primeiros dados e registros confiáveis e com descrição detalhada sobre a prática. Existia até a hipótese de que a capoeira havia surgido na África, porém, hoje acredita-se que tenha nascido mesmo no Brasil. A capoeira deixou de ser apenas uma expressão cultural do negro. Ela hoje é patrimônio brasileiro e extrapola. Ela é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então é uma história longa, uma história de luta, uma história de resistência contra o racismo, que já iniciou a partir da luta do negro. Depois veio o movimento negro e a capoeira continuou com essa forma de resistir às dificuldades oriundas do preconceito aqui no país. O movimento da capoeira é uma atividade física que utiliza muitas técnicas em um jogo de estratégia. É interessante que a capoeira é uma atividade física, é um movimento que utiliza todo o corpo da pessoa. Então é tipo um movimento completo. A capoeira a gente pode dizer que ela é um jogo, ela é dança, ela é música, ela é esporte, ela é cultura. A capoeira é bem além de uma luta, e sim a busca pelo equilíbrio emocional do indivíduo que pratica. E o mais importante, tem a intenção de unir todas as raças. Ela é um jogo porque todo jogo possui regras, normas. Às vezes as pessoas não entendem quando se diz que capoeira é jogo, e aí não percebe que jogo é, se fala de jogo nesse sentido que eu mencionei. Então ela é uma atividade cujo objetivo, através do jogo, da dança, da música, da cultura, do esporte, é o autodomínio. A capoeira tem por objetivo educar as pessoas, no sentido que ela compreenda que deve, ela mesma, evoluir para um equilíbrio físico e mental. O respeito ao outro que está no jogo, e é uma forma de educar moralmente o ser humano. Se formos definir assim, podíamos dizer que a capoeira é uma forma de educação, é uma forma de filosofar, é uma filosofia de vida, é um estilo filosófico de viver. Ela pertence a negros, brancos, indígenas, todas as cores, todos os povos.